Jesus fala, né? Pra se a gente tiver aflição, pra gente recorrer a ele. Então, já que a gente iniciou essa jornada com Cristo, o fardo já se torna mais leve. Então, é muito mais tranquilo, apesar de ser bastante turbulento, porque não é nada fácil, né? Mas Deus, ele dá toda a condição. E tem muita gente que pergunta mesmo, como que tá sendo entre as pessoas? Que te viu voltando, como que você sentiu? Eu falei assim, ah, eu simplesmente, eu fiquei um pouco acanhada, fiquei pensando, é, como que eles vão me ver agora? Apesar, é muito louco, né? Porque você tá fazendo o certo, se sentindo envergonhada por estar fazendo o certo. Exato. Verdade. E aí fala, mas eu nunca vesti roupa de mulher, como que vai ser isso? Como que eu vou me sentir? Mas até nisso, Deus trabalhou dentro da minha mente, que a primeira vez que eu coloquei uma veste feminina, parecia que eu já usava há muito tempo. A questão da saia, principalmente, eu nunca havia usado saia na minha vida. Fui usar em 2019 só, né? E aí, é, eu sempre falo pra pessoa, quando a pessoa me pergunta, né? Como que age, eu falo pra continuar mantendo o foco em Jesus Cristo, porque pedrada vai vir, pessoa pressionando vai ter. Muitos de dentro da própria casa, e dentro da família, não vai crer no teu processo, vai achar que você vai voltar atrás. Os seus amigos que você tinha, vai tá torcendo pra você cair, porque muitos lá vai te dar prazo. No meu caso foi, vamos ver até onde ela vai. Tem gente que vai, vai morrer esperando, se depender de mim. Porque muitos dão prazo, ah, não vai demorar muito, ah, vai voltar atrás, ah, não sei o que, vamos ver até onde vai. Não pode dar ouvido pra essas vozes. E se livrar de tudo quanto é amizade, eu tinha vício, né? Eu cheguei a ser usuária de maconha por nove anos. Nem muita gente da minha família deve saber, minha mãe ficou sabendo por pouco tempo. Entendeu? Então, eu não deixava transparecer. Mas era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade. E, assim, é... Se acontecer de cair, levantar, se humilhar, porque Davi, no passado, ele errava, mas ele se humilhava. Ele buscava a humilhação, né? Nos pés do Senhor. Se humilhar e continuar o percurso. Porque o diabo vai falar assim, aí, tá vendo, agora você não tem mais jeito. Não adianta, você não serviu pra isso. Eu falo porque eu passei por isso. Eu terminei meu relacionamento cinco meses depois de batizada, no final do ano. Acho que ninguém sabe disso, tô contando agora. Eu acabei caindo. Tanto com a maconha, uma vez, tanto com a ex-namorada. Então, assim, depois disso o diabo ficou na minha mente. De que eu não teria salvação, de que eu não tava liberta. Era ele tentando te trazer de volta. Era ele tentando me trazer de volta. Só que eu falei, não, eu sei quem me chamou. E eu não quero isso pra minha vida. Então, quando Deus me selou com a promessa do Espírito Santo, foi uma força ainda maior que eu tive de lutar. Então, desde então, eu tô na presença de Deus. Não voltei mais atrás. Teve só aquela recaída. Só aquela recaída e não tive mais, graças a Deus. E você, teve recaída? Não tive, graças a Deus. Foi uma decisão e um ponto. É, eu terminei a lei e fui. E aí, já começou a destradição. Passei por tentações, mas resisti. As tentações vieram. Vieram, eu senti, sim. Só a tentação, mas tirei de letra ali. Tirou de letra. O povo acha, assim, que é tudo muito perfeito, né? Mas não é, acontece. Acontece. E não é só com o sentimento. Por quê? A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer. Uau, isso é forte, hein? A gente pode escolher o que a gente faz. O pecar é a escolha. Né? Então, ah, eu tenho sentimento por pessoas do mesmo sexo. E daí? Você vai praticar? Você sabe que é errado, tá nas escrituras. Você vai praticar? Se o Senhor Jesus falou pra não fazer, você vai contra a palavra de Deus? Então, tem muitos que, ah, eu tô servindo a Deus, tá indo com a namorada. Vamos esperar que Deus faça obra nas duas, né? Em questão a sentimento. Mas tem que ter a renúncia. Porque Jesus Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Então, tem cruz que a gente vai carregar pro resto da vida. Tem coisa que Deus vai libertar por completo. Graças a Deus, nessa questão do sentimento, Deus me libertou por completo. Mas tem pessoas que vai ter que carregar esse sentimento como um espinho na carne. Porque a graça de Jesus Cristo basta. É isso que a gente precisa pra salvação. A gente vai ter que lutar, sim, com uma força maior dentro da gente. Porque senão seria muito fácil entrar no céu. A palavra diz por fiar, por entrar pela porta estreita. Né? Porque larga a porta que leva pra perdição. Então, a gente tem que ter um espinho na carne pra muitas das vezes nos manter pedindo a misericórdia de Deus. Porque se tiver tudo bem, a gente esquece do Senhor. Enquanto a gente tem nossa feridinha, a gente vai tratar dela. E quem que é o médico dos médicos? É o Senhor, né? Então, eu creio que nem todo mundo vai se libertar do sentimento. Alguns vão ter que viver essa renúncia até o último dia de vida. Pra receber o galardão da coroa da vida eterna. Né? Que é honrar a Deus acima de todas as coisas.